Obrigada por ter ligado para o Instituto de Saúde Mental, a companhia mais certa para seus momentos de maior loucura. Se você é obsessivo compulsivo, aperte repetidamente o número 1. Se você é co-dependente, peça alguém que aperte o número 2 por você. Se você tem múltiplas personalidades, aperte 3, 4, 5, 6. Se você é o paranoico, nós sabemos quem você é, o que você faz e o que sabe. Espere na rua enquanto rastrearemos suas águas. Se você sofre de alucinações, aperte o 7 nesse telefone colorido gigante que você e só você vê à sua direita. Se você é esquizofrênico, escute cuidadosamente e uma voz interior lhe indicará o número a pressionar. Se você é depressivo, não importa que número aperte, nada vai lhe tirar da sua lamentável situação. Porém, se você botou no rua, não tem jeito. Esse tamanho de ninguém está afirmando o número 2. Vou procurar o número 3. Aplicado Aqui atendemos o move e não indecido Aplicado Aqui atendemos o move e não indecido Aplicado 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 Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí E aí Você é a doença e eu sou a cura E aí Isto é piedade Piedade E aí 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 A CIDADE NOISE PORTS 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 Música 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.